Se Você Chorar Nosso Amor Nossas Promessas Não Me Interessam Foi A Última Coisa Que Eu Vi Você Falar Pediu Pra Não Te Procurar Pra Sumir Da Sua Vida Tô Sabendo Que Não Para De Chorar Que Pediu Pro Vento Soprar Meu Perfume Na Sua Cama Tô Sabendo Que Ando Ouvindo A Minha Voz Que Sente O Meu Cheiro Nos Lençóis Abraçado No Seu Travesseiro A Saudade Apertando No Peito Pra Tocar Seu Coração Nossas Promessas Não Me Interessam Foi A Última Coisa Que Eu Vi Você Falar Pediu Pra Não Te Procurar Pra Sumir Da Sua Vida Tô Sabendo Que Não Para De Chorar Que Pediu Pro Vento Soprar Que Pediu Pro Vento Soprar Meu Perfume Na Sua Cama Tô Sabendo Que Ando Ouvindo A Minha Voz Que Sente O Meu Cheiro Nos Lençóis Abraçado No Seu Travesseiro A Saudade A Saudade A Saudade A Saudade Apertando No Peito Tô Sabendo Que Não Para De Chorar Que Pediu Pro Vento Soprar Meu Perfume Na Sua Cama Tô Sabendo Que Ando Ouvindo A Minha Voz Que Sente O Meu Cheiro Nos Lençóis Abraçado No Seu Travesseiro A Saudade Apertando No Peito Por Que Não Me Pede Pra Voltar